E eu vou começar com a Regiane Bofré, linda, maravilhosa como sempre. A gente fala linda porque também tem uma beleza, uma beleza orgânica, com a pintura orgânica, gostou? Combinou? Gostei! Tudo ótimo, graças a Deus, e uma pintura orgânica no porta-retrato. Quando a gente fala pintura orgânica, aquela pintura que é mais solta? É uma pintura livre, que ela parte do princípio até você pintar livremente. Tá? Então, você mexe muito com cores, você tem várias possibilidades, tanto fazer o colorido, fazer algo assim mais, de repente, duas cores, né? Então, é uma pintura bem livre mesmo, que eu acho que é super gostoso. E tá muito em alta, né? Tá em alta, ela cai super bem nas decorações. Você pode reciclar também, que eu trouxe a ideia também da latinha. Ai, que bacana, na latinha, olha, que belezinha. Então, assim, é bem legal. E o que acontece, né? No trabalho que eu vou ensinar hoje, muitas pessoas, às vezes, têm a dificuldade de desenhar a mão livre, né? Então, hoje eu vou trabalhar com o stencil. Cabe, então, o stencil na pintura orgânica? Porque a gente vai fazer, vai bater o stencil com uma única cor, uma cor fechada. Perfeito. E a gente deixa a parte livre para os fundos e aí o stencil vai ajudar para aquelas pessoas que têm a dificuldade, entendeu? Entendi, quer dizer, o resultado final que traz esse nome de pintura orgânica. Bora começar. Vamos lá. Adorei as explicações. Gente, aqui eu vou começar a fazer numa plaquinha, tá? Depois eu vou passar a líquida retrata para adiantar um pouco. O que eu vou fazer? O que eu fiz, né? Eu passei a tinta, uma azul turquesa, que é a base, né? Essa foi a cor que eu escolhi. Então, eu já pintei, já lixei, deixei ela bem lisinha. E aí eu vou começar a fazer umas manchas bem coloridas, né? Então, eu vou utilizar as tintas PVA. Aqui eu escolhi alguns tons, mas é bem livre, tá, Claudinha? Tá. Aqui não precisa ser exatamente as mesmas cores. Mas olha só, eu vou pegar um pincel redondo, tá? Eu peguei aqui um bem larguinho para me facilitar. E aí eu vou definir, ó, bem livremente. E vou espalhar sobre o canto, né? No caso do que eu fiz ali no porta-retrato, ó. Eu puxo bem. Sem desenho, sem nada, tá? Passei. Isso aqui é a primeira de mão. Agora, eu vou trabalhar aqui com rosa. Aí eu posso fazer, tipo, um... Redondo. Então, eu vou trabalhando formatos diferentes. E o pincel vai numa macie só, né? Depois, você vai puxando, ó. De repente, você não quer tão redondo, você muda. É bem livre mesmo, né? O que a gente estava conversando. Uhum. Tá? Peso rosa. E agora eu vou trabalhar o verde. Vamos fazer um outro formato aqui, ó. Isso aqui é tudo... Vai servir de base, né? De... Pra que... Depois eu vou trabalhar a folhagem por cima. Então, aí aqui, eu espero secar. Deixa secando, né? Posso acelerar com o secador. E dou uma segunda de mão. Pra ele ficar bem uniforme. Então, agora eu vou passar pra peça. Olha aqui. Então, aqui eu já passei as duas de mão. Já tá bonitinha. E aí, eu vou trabalhar agora. Eu fiz uma pátina sobre isso, tá? Pra não ficar bem chapado. Mas você pode deixar chapado também, que fica bonito. Ah, que legal. Aí, eu fiz uma pátina seca com branco. Então, eu peguei um pincel de pátina seca. Tiro bem o excesso. E aí, eu vou fazer, ó. A pátina nada mais é do que esse efeito. Esse efeito, ó. Que eu posso fazer com tinta PVA ou outra tinta que eu quiser. É isso? Isso. Tá vendo? Ela vai me... Me dá uma impressão de desgaste na pintura. Tá vendo? Ela vai ficando... Ó. Ficando uns riscadinhos, bem de leve, bem suave. Nada pra retirar o efeito do que eu fiz embaixo. Apenas pra dar uma impressão de desgaste. Esse desgaste, né? São formas livres a pintura orgânica, né? Sim. Formas livres. E aí, em cima dessas formas livres, a gente pode entrar com uma pátina. Isso. Com outros elementos. Ah, ó. Já tira aquele aspecto chapado, né? Aham. Aí, depois que eu fiz isso, eu vou escolher o stencil. Então, eu trouxe aqui uma variedade de stencils, né? Que são bem... Das folhagens orgânicos, né? Que combinam bem com o trabalho. Então, como o meu espaço aqui é pequeno, então eu só vou fazer metade. Ok. Então, eu vou pegar metade da folha, eu vou pegar um pincel pituar e uma tinta preta. Porque agora eu vou trabalhar bem com preto, que é o que vai dar o destaque na pintura. Então, eu peguei a tinta, tiro o excesso, descarrego até um pouquinho no paninho. E aí, eu vou começar a fazer as batidinhas e preenchendo todo o espaço do desenho. Então, com cuidado pra não colocar excesso demais no pincel. Ó, aqui no caso, eu bati a mão, ele saiu. Então, a gente vai encaixar certinho e dar continuidade. Aí, ó, eu vou passar por cima de alguns pontos que eu pintei, Claudinho. Então, a ideia é essa, porque quando eu terminar, vai aparecer alguns detalhes com o rosa que eu tinha feito lá anteriormente. E dá um efeito bacana, né, Rê? Fica, fica bem legal. E o preto dá um destaque bonito. É, marcante. Marcante. E a pintura orgânica, ela pode também estar sendo trabalhada com outra tonalidade. No caso aqui, eu poderia estar trabalhando tons de verde, né, com folhagem mesmo. Fica bem bonito. Ó, aqui é necessário a segunda de mão, tá? Mas eu vou passar só uma. Olha aqui, ó. Olha que show! E o rosa embaixo aparecendo. Apareceu, tá vendo? Sensacional. Isso é bem legal. E aí, eu vou brincar aqui com outros também, ó. Tem uma outra folhagem aqui, que eu vou colocar aqui no canto. Tem gente fazendo isso em casa, em paredes, em portas. Pois é, fica tão bonito, né? Já fez na sua casa? Já? Não, não fiz, mas já pensei. Já pensei, já pensei. Você mostra pra gente marca no Instagram, se que você quiser. Não é? Vai ficar bem bonito, ó. Aqui eu posso estar preenchendo com essas folhagenzinhas aqui também. E aí, eu vou brincando. Coloco mais um pouquinho aqui. Mas sempre repetindo com uma segunda de mão. Pra ficar bem uniforme, pra ele ficar bem bonito. Aqui vazou um pouquinho, mas depois a gente tira ali o excesso. Vendo, ó. Já vai dando aquele aspecto, né? Que lindo trabalho, gente. Aí, pra ficar mais bonito ainda, eu trouxe essa existência, onde eu posso colocar... As palavrinhas. Eu ia te perguntar. É. Também é extensa. Então, ó. Posiciono. E... Coloco. Lindíssimo trabalho. Tá vendo? Nada muito gritante. Foco. Força. E paz. E paz. Ai, como a gente precisa, né, Pô? Não é? Que coisa mais linda. Eu preciso passar algum tipo de verniz? Sim. O importante... Ó, tá vendo? Eu tira aqui, borrei um pouquinho, só com um porinho úmido. Tira na hora. Você já tira e a peça já fica... Que verniz, né? Verniz acrílico. Tá? Eu gosto bastante de um verniz acrílico. Pode ser brilhante, fosco. Aí fica a gosto aí da pessoa. Mas é importante. Até no espelho de luz, eu não sei se dá ali. Aí tem que modificar a tinta. Sabe aqueles que tem um espelho de luz que é maior? Porque como eu vi exatamente uma parte recortada aqui, é pra colocar um retrato. Olha como é que a cabeça nossa já vai viajando, né? Sim. Regiane Bopré, já vou passar os seus contatos. Vamos falar então dessas tintas. A Rê quase que levou. Quem viu os stories do programa hoje, corre lá pra ver. A hora que ela viu o preço, ela falou, qual de eu vou levar de baseada? Esse azul é o que você usou? É esse aí. Esse azul é do fundo? É do fundo. Tá lindo, né? Espetáculo. Sabe quanto? Fala um preço. Errou. Fala outro. Errou. Black Friday, meu bem. R$ 5,90 qualquer tinta. Estoque limitadíssimo. Limitadíssimo. R$ 5,90 essas tintas PVA pra você fazer, por exemplo, além de outras pinturas que você já está acostumada a fazer, pintura orgânica. Porque a pintura orgânica, se você tem uma variedade de cores, uma compra de baseada. Vai por mim. Você vai criar peças lindas. Porque quando a gente olha assim, você põe assim na sua bancada, várias cores, você começa... Hum... Essa cor combina com essa, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer um círculo aqui, eu vou fazer, sei lá, tipo de um risco. E aí vai. Quanto mais cores eu tiver, né, Rê? Sensacional, tá bom? Está na Black Friday. Olha a minha camiseta, ornando aqui, ó. Somos uma coisa só, eu e monitor, eu e vitrine do artesanato. Vai acabar quarta-feira. Deixa eu falar pra vocês. Quem avisa, amiga, é. Gente, não deixa pra comprar depois. O preço da vitrine, eu estou há 10 anos com a vitrine do artesanato. Eu sei como é que eles se empenham em levar o melhor pra vocês. Mas é Black Friday, meu bem, que durou 15 dias praticamente, aí de novembro, 13 dias. Porque que já tem preço bom. Se você pode pagar menos ainda e sobrar um dindinho pro seu panetone, pro brinquedinho da criança, sacolinha de Natal, que a gente sempre compra algumas coisinhas a mais em dezembro, porque não aproveitar R$ 5,90 qualquer uma dessas tintas. Qualquer cor, na verdade. Então já leva umas 20 tintas pra você. Pra comprar, QR Code, aponte o celular. WhatsApp, 11 966-33-5510. Quando você mandar um WhatsApp pra comprar, fala assim, olha, eu quero receber as ofertas do dia da Black Friday, tá bom? E tem também o 0800-380-2000. Tem kits com até 50% de desconto. Acesse também pra saber mais. Vitrine do artesanato.com.br Mas esse kit é cada cor que tem aqui, que chega até a emocionar. As cores emocionam. Elas trabalham frequências, né? Incrível. Nossa, hein? Quando a gente enche os olhos, né? Não é? Nossa, nem fala. Suas redes sociais. Arroba Regiane Bopré, com dois P's no Instagram. Facebook também, Regiane Bopré. YouTube, Regiane Bopré Artesanatos. Isso é uma gracinha. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Lindas meninas que vêm aqui.